A CIDADE NO BRASIL É difícil, porque a gente trabalha bebendo peixe. Aí os meninos lá estão chorando lá, porque não tem como. Só ver peixe morto para todo lado a 20 horas. Me doeu na consciência. É porque ele criou nós, sabe? Isso aqui é nossa mãe que eles mataram. Já não existe mais peixe, já não existe mais nada. Estamos vendo a morte, né? Aí, pronto. O rio morreu praticamente. Aí dá uma tristeza, nossa senhora. Hoje de morrer eu falei com a minha mulher, falei assim, não tenho vontade nem de ir na vida do rio. E dá vontade de chorar, né gente? É uma tristeza, viu? Jornalista se torna trara, né? Eu vou falar, eu eu vou falar uma coisa, é lamentável. Mas é foda. Muita gente está a passar fome. Muita gente defende desse rio. Eu fico pensando, eu não defendo o rio de Montepombe. Podemos defender, né? Podemos defender. as crianças, o que é que vai fazer? Eu gosto de ser triste, 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 triste. Ficar 20 anos sem água, o que é que nós vamos fazer sem água? Que a maior parte do povo do Espírito Santo bebe mais, vive da água do Rio Doce. Eu de Minas Gerais também, a gente não vai dizer do nosso estado, eu vou falar de Minas Gerais também, que é uma tristeza. Isso é muita judiação. E a nossa água, que era uma água tão maravilhosa, né? Que é, quanta gente vai ficar sem tomar essa água? Por causa de quê? Por causa da mão do homem, que não soube fazer o que era preciso fazer, não pensou no dia da manhã. Eu cheguei e fui lá, olha Minas Gerais, que coisa chocante. E você vê, toda forma do que morre, toda morre, toda morre. Não tem mais vida, não tem mais vida, e de você ver aquela espécie de gel, né? É um gel, a densidade é tão forte, sabe? Se depositando em todas as partes do Rio. Olha, um negócio chocante. Desde menino, né, que eu vivo aqui, eu sou pescador há 11 anos, mas eu pesco desde a idade de criança. Pesco de vara, tarrafa, pescava também. Muita gente vinha aqui e tomava banho ali, o pessoal da agumeral ali mesmo, vinha aqui e tomava banho. Mas agora, tristeza. Desde que eu vi que saiu de lá de cima, aí ia afetar o Rio Doce, eu já fiquei... terrível. Não tem nem como explicar. Uma tristeza, você está aí de hoje em dia, agora na época da desova, ainda você está aí louco, nossa senhora. Agora você vê quantos bilhões de lavinas que foi, né? Olha aqui, fazia o quê? Nós vemos os peixes morrendo. Você vê ali, olha, um peixe ali, um peixe ali, um peixe aqui. Acabou. Acabou. A água, para mim, ela é uma mãe, é vida, ela é para todos nós. Até para... Até para os brancos, ela é uma mãe. Sem água, ninguém bebe. E aí, senhora, não pode nem falar. Eu estou aqui até nem sei como. A gente está de... Ir para a rua e largar a espumbanda e pronto. A chuva faz falta demais. E além de não ter a chuva, é isso. Igual para pescar, não tem que assaltar o rio para pescar. Sem jeito. Eles já vieram matando o rio de pouco a pouco com as barragens. Vieram enfincando o nosso rio. Vieram matando de pouco a pouco. Agora eles deram o último golpe de misericórdia. Pode dizer que jogou uma bomba, né? Agora acabou. Agora o nosso rio acabou. Acabou o rio. Eu quero ver como é que o pessoal vai fazer para arrumar um outro rio para a gente. O pessoal começou a bater na porta. Oi, não, não, não. Sai daqui porque a barragem rompeu e está descendo. Aí eu saí às pressas com a minha menina de 4 anos, meu marido. E eu coloquei a minha menina lá na casa da minha mãe. E depois eu desci e fiquei vigiando o rio. A barreira veio do galacho. Ele voltou no carro. Voltou a nem sei quantos quilômetros. Voltou e inundou lá para cima tudo também. A ponte que foi inundando o rio. Foi inundando o carro todo praticamente. E geralmente lá para cima também foi matando os peixes, né? Porque essa água pôde, esse barro pôde, não tem nem como. Então foi uma noite de muito trabalho. Onde todo mundo que pôde tentou resgatar o pouco que tinha. Mas infelizmente ela acabou levando tudo. O Brasil para mim já está todo em lama. Começando lá em Brasília. A empresa é muito responsável por isso. Por quê? Ela pensou em dinheiro. Não pensou em proteger o rio, os peixes. Só pensou em riquezas. Pensou no recurso dela. Nós precisamos aqui de fazer travesseira de gente de um lado e do outro. Nós vamos ter contato com essa água. Nós não sabemos ainda se ela projica a nossa saúde. Vai começar a vir as doenças agora. Os postos de saúde aqui não vão aguentar nós que eles já são fracos. É, nem o meu filho eu acho que vai pescar nesse rique. Olha lá talvez os netos, né? Que pelo jeito que eu estou vendo, até essa lama passar aqui vai cavar o restante dos peixes que tem. Que o rio nosso morreu, o rio nosso está morto. E essa música que a gente canta, que fala o Atu Minyara Ré, o Atu Boquinha Uita, ela fala da abundância de água e de peixe. E quando a gente canta, os nossos filhos ficam felizes por causa do alimento. E que o rio doce é uma fonte de vida para o nosso povo. E com isso tudo que aconteceu, a gente vai ter que parar de cantar essa música. fazer uma música de tristeza, porque a gente é muito ligado com os elementos da natureza, com o sol. Então eu acho que essa música vai se extinguir da nossa cultura. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto